Os vereadores de Arassatuba rejeitaram o projeto de lei que iria reduzir o número de cadeiras na próxima legislatura, viu? Foi ontem à noite durante a sessão. Hoje a Câmara é composta por 15 vereadores. A ideia era diminuir para 12. Esse projeto recebeu 10 votos contrários e apenas 5 votos a favor. A vigésima sessão da Câmara de Arassatuba foi de plenário cheio. A noite foi de votação para o projeto de lei do vereador professor Cláudio, que propôs uma redução no número de cadeiras na Câmara para a próxima legislatura. A proposta já tinha sido adiada anteriormente, mas desta vez o assunto foi abordado pelos parlamentares. Para o autor do projeto, a diminuição de 15 para 12 vereadores geraria uma economia ao município de R$ 1,5 milhão ao ano. O parlamento ia economizar em um mandato R$ 6 milhões, só que no parlamento o que manda é voto. Eu não tive os votos suficientes, eu tive só 5 votos, eu precisava de 10 votos. Essa não foi a primeira vez que o assunto ganhou repercussão no legislativo de Arassatuba. Em março do ano passado, uma matéria com o mesmo objetivo também foi apresentada na casa. E na ocasião, os parlamentares não aceitaram nem que a proposta fosse colocada em tramitação. O vereador Carlinhos foi um dos que desta vez se mostrou contrário à ideia. A cidade está crescendo nos extremos e nós precisamos hoje da representatividade, que nós temos de 9 a 21 vereadores hoje pela população. E nós ficarmos também nessa ordem de ficar mudando, vai mexer com a estrutura da casa, que nós já aumentamos, tivemos um gasto para estar aumentando esses gabinetes. Mas não foi somente a decisão de redução que marcou a sessão desta segunda-feira. Durante a ordem do dia, alguns vereadores acabaram se exaltando, quando entrar em um assunto polêmico, a redução de salários dos assessores e dos parlamentares. Proposta essa que já foi protocolada e ainda está em tramitação no legislativo. Além dos temas abordados, a sessão também foi de homenagem e muita emoção. O calçadão de Arassatuba vai ganhar o nome de Júlio César Delfino, sargento do Corpo de Bombeiros de Arassatuba, que morreu durante o combate ao incêndio que destruiu uma loja em abril deste ano no centro da cidade. Delfino foi um dos primeiros da corporação a chegar ao local. Ao entrar na loja, ele não conseguiu sair mais com vida. Morreu deixando duas filhas e a esposa. Eu fico feliz de poder estar sendo lembrado ali naquele lugar. Então, assim, minhas filhas vão olhar ali, já não vamos tê-lo mais por perto, mas, assim, saber que ali houve alguém que teve um ato de bravura, né? E as pessoas vão lembrar dele com isso, né? Dessa maneira. Para os colegas de profissão, o ato de eternizar o nome de Delfino é reconhecer o quão grandioso o sargento foi. Fortalece toda a estrutura que a gente tem e nos faz sempre lembrar e que jamais esqueceremos essa dedicação e essa vida de um irmão de farda que foi ceifada em nome da sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.